É hora de fazer um giro pelo mundo dos famosos. Segundo o boletim médico divulgado agora há pouco, o cantor Vando foi submetido a uma traqueostomia, um procedimento cirúrgico no pescoço. Ele ainda está sob efeito de sedativos. Vando segue internado em estado grave, em hospital de Nova Lima, em Minas Gerais, a equipe médica está reduzindo o nível de assistência circulatória. O cantor deu entrada no hospital na última sexta-feira, onde passou por uma angioplastia coronariana para desobstrução de uma artéria no coração. Quando estou louca, me beija na boca, me ama no chão. Pra ser, vai, galera! Você é a luz, você é a luz, é a estrela e o ar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Sharon Ascioli está sendo acusada de plágio. Em parceria com Antônio Diggs, ela é autora do maior sucesso do momento, Ai, Se Eu Te Pego, gravada por Bichão Teló. Na BPM, nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Três estudantes de João Pessoa, na Paraíba, afirmam ter criado o refrão da música. Amanda, Aline e Karine alegam ter como prova um vídeo em que Sharon Ascioli afirma isso em um bar de Porto Seguro, na Bahia. As estudantes também têm como prova e-mails trocados com Sharon, em que ela pede autorização para usar a canção. De acordo com uma das estudantes, o refrão da música foi criado por sete amigas que dividiam o mesmo quarto em uma viagem à Disney em 2006. Sharon Ascioli e Antônio Diggs já ganharam três milhões de reais com a canção, mas ela disse que não pode comentar o assunto. A assessoria de Sharon disse que as questões estão sendo resolvidas com o advogado. Elano está arrependido do que fez no passado e anda pedindo desculpas à esposa, Alexandra e a filha do casal. O jogador do Santos admite que faltou humildade. O término da relação com a atriz Nívia Stelman foi conturbado. Nívia chegou a cogitar processá-lo por invasão de domicílio e atentado ao pudor, já que o jogador teria enviado imagens obscenas para o celular da atriz. Logo depois, ele voltou com a esposa e agora tem se dedicado só à família e ao futebol.